Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo. Liga para o 1921 e escolhe o outro. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito, o Nitel, o próximo mais próximo.